O que é a vina que merece os piores castigos? O primeiro deles é o homicídio voluntário, ou seja, o assassinato. Não me refiro aqui à legítima defesa, mas estou falando aqui do assassinato voluntário, da pessoa que agride, que mata voluntariamente o seu semelhante. O segundo pecado é o pecado impuro contra a natureza. Os atos, as práticas homossexuais são gravíssimas, segundo a palavra de Deus, e que também merecem os piores castigos. O terceiro pecado que clama a justiça divina é a opressão dos pobres, especialmente dos indefesos, que na Bíblia são identificados com o órfão e a viúva. Mas a gente pode pensar que são todos aqueles pobres mais indefesos, as crianças abandonadas, enfim. Então a opressão, oprimir os pobres, fazer mal aos pobres, merece os piores castigos. O quarto pecado é não pagar o salário ao trabalhador. É isso mesmo. Então é uma injustiça tão grande que a Bíblia une com os piores castigos, que diz que Deus se vingará daquele que não paga o salário ao trabalhador, que explora o trabalhador, que simplesmente enrola a pessoa que não dá, que escraviza o trabalhador. Existem outros pecados gravíssimos, sim. Existe a pedofilia, acaba que é aquele outro pecado que eu falei, um pecado impuro contra a natureza, inclui a pedofilia também, por exemplo. Mas esses são aqueles que são citados pela Bíblia. E aí A CIDADE NO BRASIL